Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês pela primeira vez o jogo Nod e o Livro Mágico, jogo esse de PS2, tá gente? É um jogo muito interessante porque apesar de ser da época do PS2, é um jogo que é dublado em português, vai dar pra gente conferir aqui como é que é essa dublagem, como é que é o jogo, como é que está a tradução e vamos lá, é isso. Vamos esperar começar, mas sim, é o português de Portugal, tá gente? Pelo que eu pude ver. Capítulo 1. O país dos brinquedos de pernas para o ar. Está um dia lindo no país dos brinquedos. Depois de um agradável piquenique, Nod e leva o Orelhas para casa. Ah, foi um belo piquenique, mesmo perfeito. Sim, também acho o Orelhas. Mas, o que é que se passou? Oh não, quem é que pode ter feito isto? Bem, eu vou ver se está tudo bem lá em cima. O Livro Mágico. Tenho que ir ver se o Livro Mágico ainda lá está. Oh não, era ali que estava o meu Livro Mágico. Desapareceu. Tens a certeza que não caiu? Ei, o que é aquilo? Isto deve ser uma pegada do ladrão. Temos que ir até a estação da polícia, mas primeiro vamos limpar a casa. Vai começar, eu acho. Vai, vai começar. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Não. Ok. Vou botar aqui sim. É um tutorial, deve ser, né? O Livro Mágico é só me perguntar se eu queria tutorial ou não. Que estão marcados a vermelho. No resto, são e primeiro andar da casa do Orelhas. Tá, então está aí, pessoal. É um tutorial, né? Eu posso pegar o item com o X e aparentemente eu tenho que levar o objeto para a área correta. Tudo bem. Então vamos aí para o jogo de uma vez, né? Tá aí, o jogo tem gráficos interessantes, né? É bonito o Nod. Eu... Ó, tem que botar aqui, ó. Eu não conheço esse desenho, gente. Aparentemente há um desenho disso, né? Há episódios... De um desenho chamado Nod. Eu não tenho certeza se o nome é Nod do desenho e tal. Mas talvez seja um desenho bem popular em Portugal. Eu não sei confirmar para vocês, né? Mas é minimamente interessante nós observarmos que o jogo foi lançado com o idioma português de Portugal, né? Eu acho muito bacana isso. Tem vários jogos que eu já trouxe para o canal que tem essa particularidade de ter o idioma português de Portugal. E eu estou sempre procurando novos jogos nesse estilo que eu não tenho jogado ainda. Ou seja, jogos que foram lançados em português. Que eu não cheguei a jogar no canal ainda. E eu pretendo trazer sim. Pretendo mostrar para vocês. Porque verdadeiramente eu acho muito interessante, né? Essa questão de... Ainda que bem no passado a gente poder observar que sim, jogos eram lançados em português no PS2. Isso era muito legal. Jogo bem simples, né pessoal? Pegar item e colocar na área correta, no local correto dele. Ao menos por enquanto, assim, super tranquilo o jogo. Eu não sei se ele vai se manter assim. Mas é de se esperar que seja sim um jogo tranquilo. Até porque parece ser um jogo de classificação livre, né? Ou seja, é um jogo bem fácil. Até mesmo para que pessoas bem mais novas possam jogar com tranquilidade. Obrigado por toda a tua ajuda, Nody. A casa agora está perfeita. Mas antes de saíres, leva este mapa mágico. Irá mostrar-te onde deverás ir para ajudares as pessoas a quem pregaram partidas parvas. Se ajudares as pessoas, talvez elas te ajudem a encontrar o livro mágico. No mapa mágico, podes controlar a seta com o manípulo analógico esquerdo. Muito bem, vai ter um tutorial aí, né? Do mapa. Queres que descrito de novo o mapa mágico? Sim, por favor. Acho que... No mapa mágico, podes controlar a seta com o manípulo analógico esquerdo. Ok. Ou com os botões da direção. O jogo está ensinando como é que faz as coisas. Eu vou pular, pessoal, os tutoriais, né? Tipo... Não parece absurdamente difícil a nível de a gente precisar de tutorial. O mapa mágico vai aparecer. O mapa mágico nada mais é do que o local de selecionar a fase, parece. Vamos ver como é que vai ser. O jogo está salvando. Muito bem. Ó, está aqui o mapa. O avião de Nod. O avião de Nod. E aí, será que a gente vai pular diretamente para aquele local que eu marquei no mapa? Pode ser que sim, né? Vai verificar agora. Tipo assim, volto a dizer. É a primeira vez que eu estou jogando. Então, estou conhecendo tudo aqui junto com vocês. Algumas pessoas me pediram para jogar esse jogo aqui no canal. Então, é de se imaginar... Caramba, tem carro. O avião de Nod. O avião de Nod. O avião de Nod. Eu quero ir para cá. O avião de Nod. Pelo que parece, né? Mas assim, eu estava falando sobre a questão dos pedidos. Algumas pessoas me pediram para jogar esse jogo com o passar do tempo. E eu achei isso bem interessante, sabe? Eu achei realmente bem interessante. É sinal que não é um jogo tão desconhecido. Se escolheres uma nova missão, a atual será cancelada. Missão cancelada. Não. Não, vou cancelar, não. Explicações do mapa mágico. Parte 1. O mapa mágico. Opções. Ah, dá para dirigir, gente. É que é o botão X que entra. Bizarro. O analógico vai para frente, gente. É muito esquisito, sério. O jogo tem uns comandos que geralmente não são usados, sabe? Nos videogames. É meio esquisito mesmo. Mas finalmente estou começando a entender. Mas volto a dizer. Eu achei muito interessante como as pessoas me pediram. Realmente parece que não é um jogo, assim... É... Absurdamente desconhecido. É isso que eu quero dizer. Há pessoas que, sim, o conhecem, jogaram. E que provavelmente vão sentir nostalgia vendo esse vídeo aqui do canal. E quem sabe eu até vou alcançar pessoas que nem sabiam que o jogo foi lançado em português. Também pode acontecer isso, né? Tem vários jogos aqui no canal que... Eu trouxe, eu mostrei que foram lançados em português. E essas pessoas ficaram super surpresas. Que é o caso de Carros 1, de PS2. É o Wally, de PS2 também. Então, assim, tem vários jogos de PS2 que as pessoas não... Simplesmente não sabem, desconhecem que há uma versão em português. Mas, sim, existe. Eu, inclusive, devo colocar no card. Aí, para vocês poderem clicar e assistir. E também na tela final desse vídeo. Eu vou colocar algumas opções de jogos que eu joguei em português aqui no canal. Com traduções, com dublagens que provavelmente vocês nem conhecem. Imagino que muitos aí não vão conhecer. Ó, eu tenho que ir para o avião. Muito bem. Para cá, para ser mais exato. Ó, eu tenho que interagir com o avião. Oh, não! Alguém desfiz o meu avião em peças e agora não funciona. Tenho que comprar peças novas ao senhor Faísca e pedir-lhe para eu reparar. Muito bem. Comprar peças novas. E aí, eu tenho que adentrar o carro de novo, é isso? Ó, o jogo vai me orientar para onde ir. Tá, bacana. Tem sempre uma seta ali indicando, né? Então, tranquilo. O jogo está meio bugado, pessoal. Estou jogando no emulador aqui de PS2. Não parece ser um jogo que funciona muito bem no emulador, não. Mas eu imagino que no PS2 ele funcione super bem, ao menos eu acho. Agora, vocês vejam o jogo com história, né? A gente consegue andar com o carro, tem uma cidade. É um jogo complexo, né? Você olha a capa, assim, no jogo. E não parece que tem tanta coisa, assim, né? Parece que é um jogo bem mais simplório e tal. Mas não, se preocupar em fazer uma cidade. Então, assim, tem bastante coisa interessante o jogo. Ó, cheguei. Vou falar com ele aqui. Olá. Olá, Nody. Posso ajudar-te? Olá, Sr. Faísca. Sim, eu preciso de comprar algumas coisas. Não, obrigado. Fica para outra vez. Não, eu quero comprar, sim. Para avançar com a fase de comprar. A loja do Sr. Faísca usa o manípulo analógico esquerdo para selecionares o objeto que queres comprar. Muito bem, eu tenho que comprar algum objeto. Muito bem, Nody. Escolhe o que gostares. Eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou comprar, poxa? Não, não tens moedas de ouro suficientes. Não, não tenho moedas, eu sei. Vou colocar quando tiveres mais. E aí, será que o jogo agora vai mudar para... Vai mudar para eu tentar arrumar dinheiro? Será que é isso que vai ser o objetivo do jogo agora? Seria interessante, né? Estou bem próximo desse objetivo. Quem sabe dá até para ir a pé. Acho que é essa personagem aqui que a gente tem que falar. Muito bem, eu tenho que arrumar a fruta. E aí, para isso, eu vou ter que falar com alguém. Que é o pessoal que a gente acabou de falar com ele, é isso? Ou não, eu tenho que entrar no carro. Não, é um personagem que está longe, pelo que parece. Ó, senão ele não falaria para eu entrar no carro, eu acho, né? Enfim, tem que arrumar a fruta, gente. É isso, é um objetivo, né? Volto a dizer que eu estou surpreso que tem uma cidade, gente. Realmente estou bem surpreso. Não é todo jogo que preza em fazer uma cidade explorável, sabe? Isso é muito bacana por parte do jogo. Agora, uma coisa bizarra é que o jogo salva toda hora, vocês estão vendo, né? Toda hora. Eu vou para uma área, salva. Vou para outra área, salva. O jogo está em constante gravação de save, sabe? Está gravando a todo momento o meu progresso no jogo. Ó. A gente está indo aqui para uma área mais rural, então faz sentido que a gente arrume as frutas por aqui, né? Ó, a gente vai indo para cá. Caramba, gente. Longe para caramba o local, hein? Ó, achei. Botão errado, gente. Perdão. Não era para fazer isso, não. Agora vai. Ó. Tome gravação de save. Beleza. Minigame, será agora, gente? Pode ser? Vamos ver. Como jogar? Sim. Vamos ver como é que eu jogo, ué. Primo o botão X para apanhar a fruta. Pego a fruta. Aproxima-te do cesto. Noddy colocará automaticamente a fruta no interior do cesto. Tá. Só isso? Tá bom. Só isso, tranquilo. Tem umas formigas aqui no caminho, aparentemente, né? Tem uns insetos aí, quem sabe, para tentar me atrapalhar. E eu tenho que pegar seis maçãs. É isso. Basicamente isso. Uma missão bem simples, né? Imagino que a gente vai conseguir concluir bem rápido. Não sei se as formigas que estão aí em volta pegam maçãs também. Acho que sim, né? Provavelmente elas devem pegar maçãs para tentar me atrapalhar. Ó. É isso aí mesmo, elas ficam tentando me atrapalhar. Tá, entendi. Mas tá tudo certo. Beleza. A gente tá bem próximo de passar já, ó. E vamos passar com o tempo sobrando ainda. Então tá ótimo. Faltou só mais uma. Boa. Ai, roubou minha maçã, formiga. Ei, maçã. Como é que tá de brincadeira? Boa. Pegamos a última maçã. Consegui. Caramba. Tenso. Mas tá aí. Foi tranquilo. Não vou negar, né? Foi bem tranquilo. Ó. Tome save de novo. O jogo salva toda hora. Meio comédia isso, né? Tem vários jogos do PS2 que tem esse elemento de tipo salva, 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 salva. Você mal anda, save. Mal anda, save de novo. Viu que faz questão de salvar várias e várias vezes. Ó, vambora. Agora, teoricamente, é só entregar fruta, né? Eu imagino que seja isso. Vamos voltar todo o percurso. Entregar a fruta e já era. Ó, deve ser isso mesmo. Tanto que tem um ícone ali embaixo, ó. A gente tá com a cesta e tá a personagem ali. O de qual a gente vai entregar a fruta, ó. Jogo salvando de novo. Ou seja, é um jogo de fases, pessoal. Lembra um pouco o GTA, né? Só que é um jogo bem classificação livre esse daqui. É um jogo que qualquer um pode jogar. Qualquer idade pode jogar. É propício pra todo mundo, basicamente. Caramba! O que é isso que tá acontecendo? Tá, gente. Eu não esperava que entrasse um minigame no meio do caminho. Mas entramos no objetivo maluco aí de chegar a tempo lá, pelo que parece. Eu tô tentando pegar as moedas. Até porque as moedas serão importantes pra gente. Vocês lembram que vão ter que usar a moeda lá pra... Pra arrumar o avião? Comprar peças? Então vai ser isso, né? A gente tá quase chegando. Vai, Nod! Aê! Foi! Boa! Excelente! Então agora a gente vai chegar até a cidade direitinho, né? E aí a gente entrega aí o que tem pra entregar. E ver também se já dá pra comprar a peça. Não sei quanto de dinheiro que eu tenho agora, tendo feito essa missão. Mas quem sabe já dê pra comprar alguma coisa. Nem que seja uma peça barata, né? Pelo menos seria interessante a gente comprar alguma coisinha. Ó! Exatamente isso. A gente chegou até a cidade já. Agora é puramente uma questão de entregar o serviço que a gente fez. Pegar as frutas e entregar. Aí, ó. Isso aí. Vou falar com ela. Boa! Aqui está a fruta, gata rosa. Hum! Levaste tempo, Nody. Mas obrigado por me teres trazido a fruta. Pior que eu demorei mesmo. Ela falou aí, demoraste tempo. Levaste tempo. Realmente eu demorei. Dei mole nesse sentido. Opções. Explique-me... Ó, tem missões aqui a selecionar, gente. Tem duas missões disponíveis. Tem essa aqui do guarda, de um policial. E tem essa aqui que está bem longe, ó. De um urso. Acho que eu vou falar com o policial porque ele está mais próximo mesmo. Aí eu acho que é mais negócio. O jogo me orientou a dar essa volta. Não precisava dar essa volta. Tá, o jogo está me orientando para ir para cá. Eu pensei que eu estava fazendo uma coisa errada. Ué, é aqui mesmo. Olha só que maluquice. Aqui, ó. Estou procurando o cenário, né? Estou rodando aqui o mapa. Agora que eu descobri que eu tenho que entrar essa casa. A gente vai adentrar a casa do guarda aí. Se é que é uma casa, né? Pode ser uma delegacia também. Uma coisa assim. Eu acho que é uma delegacia, inclusive, né? Parando para pensar. Não é uma simples casa, não. Olá. Olá, Sr. Lei. O Orelhas disse-me que devia cá vir falar consigo. Desapareceu um livro mágico da sua casa. Olá, Nody. Tenho pena, mas não tenho tempo para procurar o livro do Orelhas. Parece que toda a gente perdeu qualquer coisa na cidade dos brinquedos. Podes voltar mais tarde quando as coisas já estiverem acalmado. Muito bem. Então, eu acho que não vai dar para fazer essa missão agora. Nody, o rapaz das entregas. Tá, o rapaz das entregas. Eu vou ganhar alguma coisa ali. Os corres entregaram, algum tipo de coisa. Essa missão aí do policial não vai dar para fazer agora. Ele mandou voltar mais tarde no jogo. Basicamente, ele deu uma desculpa aí. Dizendo que muitas pessoas perderam coisas na cidade e tal. E esse não é um bom momento. Então, a gente teria que continuar e... E voltar aqui mais para frente. A real é essa, né? Gente, já está batendo quase 20 minutos de vídeo. Que loucura, sabe? Parece que eu não joguei quase nada. O jogo... Me prendeu aqui mesmo. Tipo... Passa super rápido o tempo jogando esse jogo aqui. Ó, tem que ir para lá. Quero ver que encomenda é essa. O que eu vou ganhar, sabe? Nessa correspondência. A suposta correspondência. Ó, parece ser aqui, ó. Queres fazer algumas entregas? Ótimo. Há entregas para fazer. Peraí. Fazer entregas? Não era bem isso que eu queria, não. Ou é? Não sei se é para fazer entrega aqui. Eu pensei que eu ia pegar algo. E não que eu teria que fazer uma entrega, sabe? Por um momento, eu pensei assim. Ah, o jogo vai me bonificar com alguma coisa. Ele vai me presentear com algo. Mas não, não é o caso. Eu vou ter que entregar coisas mesmo. Vamos lá. A gente vai ter que voltar para a Gata Rosa, parece. De novo, gente. De novo essa personagem. Não é possível. Está perseguindo a gente. Vai! Fala com a Gata Rosa logo. Ó, ganhei dinheiro, hein? Ganhei bastante dinheiro. Valeu a pena. Trabalhinho bom esse aqui. Save game de novo. Gente, me inacreditava, né? O jogo não deixa eu jogar direito, poxa. Eu teria que, quem sabe, desativar o save automático para ter mais paz, né? Para poder jogar mais tranquilo. Mas sério, salvando toda hora não dá. Olha só o tempo de loading também, está vendo? Isso tudo porque eu botei para salvar, eu acho. Senão eu acho que demoraria menos as coisas. Ó, pelo menos o jogo já voltou aqui. E isso é bom, né? Pessoal, é isso, né? Já passou de 20 minutos, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu agradeço a todos aí que me pediram, que me sugeriram para jogar esse jogo. Também agradeço a todos aí que assistiram esse vídeo aqui. Eu conto demais aí com o like de vocês. Comentem, não se esqueçam de comentar. Se vocês já haviam jogado esse jogo, se vocês conheciam esse jogo de alguma maneira. Não deixem de comentar aqui no canal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima série. Agora a gente vai ter que falar com uma ursinha bizarra ali, né? Um visual bem esquisito. Mas é isso. Aparentemente a gente tem que falar com ela. E ela está aqui, inclusive. Então tá aí. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima série aqui do canal.